Bom dia! Hoje tivemos uma gravação maravilhosa e estou começando o dia aqui na Dona Felipa. Vou pegar um pedestal para o nosso bolo Red Velvet, que hoje tudo, tudo vai ser em torno de Red Velvet. E olha, eu já encontrei uma pessoa! Olha quem está aqui! Ferrazinha! Ferrazinha já chegou, já está no vlog! Estamos aqui e o que eu não citei no começo do vídeo é que hoje é sábado. Você vê que a gente encontra as pessoas da produção aos sábados aqui. É a primeira vez que eu acho que está aparecendo a Dona Felipa no vídeo, mas vocês vão ver esse lugar sempre, porque a minha opinião é uma das melhores lugares para a gente pegar coisas de produção pela variedade. Vamos fazer um tour pela Dona Felipa. Começando pelo fundo da loja, tem uma das partes que eu mais gosto, que é a parte dos estanhos, que é de material de ferro. E tem essas peças lindíssimas que eu amo com chifres de animais. Eu acho super maravilhosa, eu já fiz um jantar inteiro meio viking. Como não pode faltar em nenhum espaço de aluguel de coisas para festas, pratarias. Pratas, pratas, pratas all over. Olha lá, que gosto é gigante, que também é um negócio de servir. Você pode abrir a loja. Olha aqui, peças gigantescas que eu acho que são muito esclaves. Tartaruga ou abóbora, não saberemos. Madeiras de 500, que são para servir, mas podem virar brindos, se você usar a sua imaginação. Enorme variedade de artes. Desenvolve esse prato. Lá em cima tem umas coisas de festas infantis e tal. Estou preguiça de subir outro dia, eu soube, vou lançar agora vocês. Outra parte que eu amo é a parte brotica. Não são partes brancas. Separatinha por cor. Aqui temos pobres. Aqui temos madeiras. Pedra de sabão. Cerâmicas. Pedros mais em cima. Dourados, 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 dourados. E a minha seleção do dia. Vocês me deverão usar mais tarde. Então em breve ficar analisando e nos vemos mais tarde. Dona Filipa fica aqui na Vila Madalena. São Paulo, Wizard, na frente do grande bar Empanadas. Está vendo ali empanadas na esquininha? Espera, vou te mostrar melhor. Empanadas bar. Aquela esquina ali, grandes empanadas. E volto ao nosso velho conhecido mil plantas. Vou pegar umas flores vermelhas, apeludadas, para colocar na colifazinha. Esses que eu peguei lá na Guarapilha. Para compor a nossa mesa. Vai ficar maravilhosa. Aguardem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Eu e Monique. Vamos preparar aqui para a nossa gravação. Nessa gravação eu também sou apresentadora. Hummm. Olhem só que novidade. Eu também tenho um comparsa. Vocês já conheceram ele no vlog anterior. Maravilhosa o Piton. E vocês vão ver o meu antes e depois. Ela tem até transformação hoje. Maravilhoso. Então esse é o antes. E que a povo venha depois. Aguardem. Estou aqui. Estou pronta. Agora vamos gravar. Nosso cenário. Vou mostrar para vocês. Estou vlogando. Mai é a nossa fact checker. Gatinho está aqui. Sal. Meu co-host. Nossa estrela do dia. Red Valley. E agora nós vamos gravar. E em breve vocês verão o resultado. No YouTube. Vai ficar muito maravilhoso. E o resto vocês só vão ver com o vídeo pronto. Até lá.